Os vereadores que foram eleitos pelo povo não fossem alguns do prefeito, isso que seria ideal. Agora, dizer que na política tem isto de que tem maioria a favor do prefeito, minoria contra o prefeito, ou vice-versa, que às vezes tem maioria contra o prefeito e uma minoria a favor, é difícil isso acontecer num país de corrupto, num país onde o que prevalece são os interesses pessoais particulares de alguns. Porque quando a gente vê dizer que um vereador é do lado do prefeito, não é do lado do povo, é o meu entendimento. Eu acho que o ideal é que pudéssemos dizer que hoje, nós pudéssemos dizer, de que esta casa estava do lado do povo, que a maioria, estou concluindo, que a maioria aqui é do lado do povo. Mas V. Exª tem razão quando diz que no Estado Democrático de Direito, disse com outras palavras, existem no parlamento maioria de um lado, maioria de outro, às vezes, e as discussões existem. Então, o que foi que eu disse aqui, exaustivamente, de que quando eu coloquei os 10%, 30% foi colocado equivocadamente, os 10%, foi para chamar para o diálogo. E o local do diálogo é aqui, no debate. Tudo bem, V. Exª foi muito feliz quando disse que falta essa interlocução, e eu não esperava nem essa colocação, mas antes mesmo de ouvir isso, o que foi que eu disse? Que a partir de janeiro eu estou aberto o diálogo a qualquer momento. A gente pode até não se gostar um do outro, mas temos que gostar do município de Ilhéus, temos que gostar da Câmara de Vereadores, que é um poder. Então, no momento que eu disse isso, o que é que eu espero? Eu espero de que a discussão, ela se avance, de que tenha os entendimentos, de que quando for discutir, me chamem para discutir. Se eu não concordar, eu dou meu parecer separado, se eu concordar, eu dou em conjunto com todos. Mas a mesma coisa, se algum membro da oposição não concordar, também tem o direito de discordar e dizer por que não concorda, e a gente vai ter que puxar para lá, puxar para cá e encontrar o meio termo. É por aí o entendimento. Então, eu quero dizer que, então, nesse caso, eu disse 10%, mas como o Ivo disse que são 30%, nem tanto, nem tão pouco, entendeu, deram 20%. E eu queria que os demais membros da oposição, pelo menos nesse primeiro momento, entrassem nesse entendimento, porque eu prefiro o vereador. E Vossa Excelência foi muito feliz quando disse que a gente poderia votar até 0%. Que o ideal seria isso, e quando ele precisasse, ele pedisse, e não a gente desse um cheque de 100% em branco antecipadamente, que é cheque em branco. 50% é cheque em branco, 30%, qualquer percentual é um cheque que a gente está dando. Até um real é um cheque. O ideal seria isso. Mas, concordo com a Vossa Excelência, disse que eles tendo maioria, nós vamos ser achatados. Eu prefiro, nesse caso, ser achatado com 20%, com 10%, mas a gente está mostrando para a população que a gente está votando do lado dela, não fazendo o que foi dito pelo vereador. Nós temos maioria, vai ser 30, acabou, ou é 30 ou não é. Esse tipo de discussão, de diálogo comigo também não funciona. Se dissesse de uma forma diferente, aí eu concordo. discutido amplamente, sem problema nenhum. Acho que a Vossa Excelência entendeu o que eu falei, sem problema nenhum. Então fica 20%. Concedida a palavra ao vereador Luiz Carlos. Alô, alô, saiu? Alô, o som. Senhor presidente, como o que é acordado não sai caro, todo mundo tem conhecimento que o prefeito solicitou, pediu e 100%. Nenhuma conversa com a oposição foi fechado em 30%. Eu gostaria de responder aqui ao líder da bancada, vereador Alisson Mendonça, eu não posso baixar para 20% nem 10%. E foi feito o acordo. O vereador Cosme Araújo, apesar de ter colocado, disse que houve erro de digitação com a assessoria dele e fez oralmente para 10%. E a bancada vai permanecer nos 30%. Era isso, presidente. Discussão, vereador, deram. Oi, oi, oi. Oi, oi. É... Oi, oi. Eu quero... pedir a casa que... tá onda, hein? Próximo. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Tá aceso. Oi, oi. Oi, 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 oi. Agora. Foi. Senhor presidente, demais vereadores O que eu pedi para falar Claro que Alisson dialogou com a gente Não precisaria mais porque fui contemplado com a fala dele Mas peço desculpa aí o nosso líder Para não demonstrar que a gente está contra o vereador A ou B Ou que a gente está fazendo com chave, enfim Primeiro eu estou com minha consciência tranquila Eu acho que todos que estão aqui sabem da posição nossa Sou oposição desde o primeiro momento Não desejando mal o prefeito Gostaria até que hoje eu estivesse fazendo elogios A gestão dele, infelizmente não posso Porque é ruim a administração Fico tranquilo aqui na casa Não tenho nenhum acordo com o ex-presidente Jó De vantagem, com o próprio presidente atual Então minha posição é tranquila Não tenho dúvida disso Agora, o parlamento é isso mesmo Tem que dialogar É assim, em todas as esferas É municipal, é estadual, é federal E não contrariando o vereador Cosme Porque ele não discutiu com a gente Não colocou nenhuma proposta antes Para dialogar, para pedir o apoio Enfim, e coloca de imediato Colocou uma de 30 e agora fez outro acordo Mas foi aqui, de imediato, sem nenhum diálogo Por isso, em respeito às reuniões que fizemos Com a bancada de situação, a bancada de oposição Eu vou manter o acordo Não contra seu parecer Eu vou ter tantas vezes no seu favor Sem problema Eu só queria dar esse esclarecimento Para não ter dúvida Porque às vezes fica colocando a gente Ah, não sei o que, bom E eu não gosto disso Eu, se tiver de falar de alguém de vocês Que está errado Falo diretamente aqui com vocês Sem problema nenhum Não faço o arrodeio Falei isso desde a primeira reunião Que estive aí na comissão Nas comissões Muito obrigado Aproveitando, presidente Que eu não vou fazer mais uso da palavra Para também desejar a todos Feliz Natal Um ano novo De paz De saúde De esperança E que a gente possa retornar aqui Com as energias Aquecidas Para que a Estacada faça um grande Um grande trabalho No ano de 2016 Para o nosso município E é um ano interessante Importante Que a gente vai colocar A todos que se discutem aqui A prova De todos os cidadãos e cidadãs daqui Que vão aprovar ou não O mandato de cada um Aqui Muito obrigado A galera do Cosme Dero 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 Eu vou dar uma demonstração inequívoca De que o que eu disse aqui Pelo amor A nossa cidade Para tentarmos unificar Uma oposição Nem que seja com 3, 4, 5 Vereadores Eu vou concordar Com o que foi Acordado entre os vereadores Que não estávamos casados Os 30% Sem problema nenhum Eu estou dando uma demonstração De que Tem momento de avançar E tem momento de recuar Esse é o momento de recuar Adiante das explanações O vereador Alice de Vossa Excelência Explanações muito Sábias E Respeitosas Daí porque eu não tenho Por que Com redundância mesmo Não concordar Então eu seria também Inconsequente De querer Bater de frente Com os vereadores Que fizeram o acordo Então Dora Avante Vamos discutir Vão mais longe ainda Aceito que o Alice Seja o líder da oposição O que significa dizer isto? Recuar Para avançarmos Com os objetivos Que nós temos Contra A administração ruim Porque isso Só estava trazendo Prejuízo Para a oposição Vocês E eu Individualmente Aí Realmente eu tinha Que me colocar Como um opositor E não poderia falar Que existiam outros Os outros que falassem Que eram também E aí as pessoas Interpretavam De que eu estava querendo Ser melhor Quando na verdade Não era isso Prova agora De que na hora De a gente falar Sobre oposição Nós vamos falar em bloco Como no início Foi assim E ganhamos inclusive Causa na justiça Bem lembrado Pelo vereador Jó Concedida a palavra O vereador Aldemir Almeida Em discussão Vereador Alisson Mendonça Em discussão Senhor presidente Na verdade Eu Eu quero Dar um Dribble Na mesa Solicitando A fala Para dizer Que é em discussão Mas na verdade Não é Eu quero Uma atitude Em prol do interesse Público Dizer que O bom filho A casa torna A oposição Está de braços Aberto Para Para A atuação O bloco De oposição Não estou dizendo Que vossa excelência Não era de oposição O bloco De oposição Se sente Fortalecido As As questões Pessoais Tem que estar Abaixo Das questões Das questões Públicas E eu acho Que um número Maior Nos dá A possibilidade De ter Táticas Vencedoras De ter Como Nos colocar Como ferramentas Eficientes A serviço Do interesse Público Então eu acho Que é um avanço Já que é final De ano Que 2016 A correlação De forças Aqui Vai estar Mais Mesmo Desfavorável Com o prefeito Com o prefeito Tendo ampla maioria Mas A oposição Vai estar Afinada Discutindo Portanto Mais eficiente Parabéns Vereador Receba Nós Os recebemos No bloco De oposição Ok Vereador Portanto Portanto Chegou Ao consenso A questão Do percentual Da suplementação Em 30% Geral Em discussão Vereador Gilmar Sodré É consenso 30% Senhor presidente O vereador Alisson Como líder Você retirou O parecer Que estava aí Ele Então Deixa eu dizer Não Então a coisa É retirando dele É retirando dele Aí retirou Retirou Fez o acordo Retirou Acabou Desculpe 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 Desculpe